Oi gente, hoje eu venho com mais um vlogão e dessa vez eu começo a semana. Depois da viagem, hoje de manhã eu levei a Sophie para o passeio da escola. Oi gente, desculpa a voz, talvez eu coloque uma voz depois, eu quero mostrar para vocês tudo o que eu trouxe da Dinamarca. Cheio de chocolate, passei, aí aqui é a outra cidade que eu visitei, Angus, a igreja, o esmalte, batom, batomate, tapo, linda, adoro. pra colocar no leite eu comei assim pro Paulo eu trouxe esse contador de minutos que coloca no carro oi gente bom dia hoje é domingo e vamos começar mais um vlog dessa vez, vocês sabem todo domingo eu vou pra casa da minha sogra e de lá hoje a gente vai fazer o passeio e eu vou levar vocês comigo a minha voz não é má, não é a mesma porque eu tô me curando de uma roquidão de tosse e tudo eu já saí daqui da Itália pra Dinamarca já com a garganta um pouquinho que me fazia mal que me doia um pouco mas eu não pensei que fosse ficar assim então passei a semana na Dinamarca rouca até os vlogs eu vou ter que ir falar depois colocar um áudio melhorzinho porque ninguém merece se não a voz dessa e é isso gente até depois tchau 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Eu continuo ganhando Mamãe, aspetta Aspetta Olha que rosto Olha que rosto Outro giro Ah, conseguiu